Não quero não ser um qualquer Esse coração voltar não quer E assim se vai sem satisfação E nem quer tentar Por favor, não me abandone Eu necessito do seu amor Por favor, não me abandone Eu sem você nada sou Não quero não de você mulher Mas por que então voltar não quer E assim se vai sem satisfação Quer me machucar Por favor, não me abandone Eu necessito do seu amor Por favor, não me abandone Eu sem você nada sou Não há mais respostas Você está indisposta Para tentar Quer e vai Não sou o cara certo Pra seus desejos Por favor, não me abandone Por favor, não me abandone Eu necessito do seu amor Por favor, não me abandone Eu sem você nada sou Por favor, não me abandone Legenda Adriana Zanotto